Sete horas e trinta e seis minutos, a gente recebe hoje nos nossos estúdios o Anderson Cabral, diretor-presidente do metrô do Distrito Federal, vai enfim fazer um balanço em relação aos trabalhos nesse ano, projeção também pra dois mil e vinte e cinco. Diretor-presidente, muito bom dia pro senhor. Muito bom dia, Rafael, bom dia, Diego, prazer estar aqui com vocês, com a audiência do Nova Brasil. Seja muito bem-vindo, diretor, então já vamos começar essa conversa justamente tocando nesse balanço em relação a esse ano, dois mil e vinte e quatro, já estamos aí no mês de outubro, daqui a pouco quando a gente enxerga já estamos no mês de novembro, o tempo vai voando, vai passando muito rápido, então um balanço seria importante pra gente começar essa conversa aqui no nosso jornal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar com o ouvinte do Nova Brasil, a população de Brasília. Dois mil e vinte e quatro foi um ano já assim de muitas conquistas que nós tivemos aí desde o princípio até agora, eu acho que algumas coisas importantes a gente precisa já comemorar. Uma delas foi a assinatura do contrato das obras de expansão pra Samambaia, onde nós vamos fazer três quilômetros e meio a mais de linha e construção de duas novas estações. Nós estamos finalizando já a aprovação dos projetos executivos, temos um recurso já inicial garantido pelo Tesouro do Distrito Federal e estamos em fase final de assinatura do contrato do financiamento dessa obra que será financiado com o recurso do BNDES. É uma obra que o governador Ibanez conseguiu incluir no programa de aceleração do crescimento. E então já agora no princípio de dois mil e vinte e cinco nós teremos a obra sendo executada. Em relação às expansões, nós também fizemos, está em processo de licitação, a expansão das obras de Ceilândia. São dois mil e seiscentos metros a mais de linha, duas estações novas. Nesse momento nós estamos fazendo ali alguns ajustes que foram recomendados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. E também em dois mil e vinte e cinco, já no início do ano, nós teremos aí a oportunidade de ter essa obra também contratada, de modo que em dois mil e vinte e cinco, em função da necessidade de fazer o projeto executivo, que será feito pelo consórcio vencedor, nós teremos no final do ano também as obras lá da expansão Ceilândia em andamento. Esse ano nós também tivemos um avanço bastante importante em relação à ampliação da nossa frota. No princípio do ano, o governador Ibanez liderou um processo junto ao Ministério das Cidades, onde nós pleiteamos a ampliação da frota com o financiamento do BNDES para comprar 15 novos trens. Esse financiamento foi já, esse projeto foi aprovado no Ministério das Cidades, ele está habilitado para o ambiente do programa de aceleração do crescimento. E nós estamos esperando agora que ele seja definitivamente incluído no PAC para que a gente abra o processo de fazer o financiamento com o BNDES. Então são temas bastante importantes, além de nós termos também finalizado aí a modernização do sistema de bilhetagem, toda a manutenção que nós estamos fazendo nos trens, toda a manutenção que nós estamos fazendo na linha. Agora, nesse segundo semestre, nós começamos também um processo de modernização dos trens da Série 1000. Estamos aí finalizando os últimos detalhes para fazer três contratos com a Alston, que é a fornecedora desses trens, de modo que a gente vai fazer uma reabilitação dos 20 trens da Série 1000 para que a gente tenha mais disponibilidade. Diretor Presidente, explica para o nosso ouvinte o que é Série 1000. Série 1000 são os primeiros trens que foram comprados no metrô. Quando o metrô começou a sua operação, lá atrás, em 97, 98, 2000, a gente fez uma aquisição de trens e esses 20 trens que vieram, eles são batizados de trens da Série 1000, que são os primeiros. Depois nós tivemos a segunda aquisição, por volta de 2008, que são os trens da Série 2000, que são os segundos que chegaram. E essa que nós estamos agora nos organizando para, se tudo correr bem no próximo ano, estartar o processo para a contratação desses trens, será a série batizada Série 3000. Então é só para a gente ter a sequência de chegada desses equipamentos na nossa companhia. Qual o tamanho hoje da malha e a quantidade de trens que nós temos no metrô do DF? Metrô hoje nós temos 42,5 km de extensão, ligando aqui o plano piloto, a Ceilândia e Samambaia. Quantas estações? 27 estações funcionando, operando todos os dias. Nós funcionamos de 5,5 da manhã até as 23h30, transportando o nosso usuário. Hoje nós já estamos aí, voltamos a transportar o número de passageiros que nós transportávamos ali naquele momento pré-pandemia. A gente está transportando 160, 170, 180 mil passageiros dia. Então já voltamos ali também com a nossa capacidade plena. E a nossa frota é composta por 32 trens. Então a gente tem nos horários de pico a circulação de 24 trens, nos horários entre picos, que é esse intervalo aí de 10 até 4 da tarde, a gente diminui esse número de trens até 18 trens, porque como nós não temos um volume de passageiros que justifique a circulação de uma frota maior, então essa é a nossa circulação. 7h41, você está na Nova Brasil FM, a gente conversa ao vivo aqui em nossos estúdios com o Anderson Cabral, ele que é diretor-presidente do metrô do DF. Diretor-presidente, você falou um pouquinho dos investimentos que serão aí implementados já na virada do ano, de 2024 para 2025. Eu senti falta de um aí, o nosso ouvinte certamente talvez também queira saber. O metrô vai chegar um dia ao Hospital Regional da Asa Norte? Um dia ele certamente chegará lá. Esse dia vai chegar. O que é que nós estamos acontecendo, Diego? Por favor. A prioridade que foi estabelecida pelo governo e a orientação dada à companhia é que a gente conclua o projeto do metrô para aquela região onde ele já está atendendo. Por dois motivos, porque nós temos ali um grande público que ainda não é atendido pelo metrô. Então, essa extensão de 2,5 km para Ceilândia e 3,5 km em Samambaia, e é exatamente uma região onde as pessoas precisam mais do transporte público, que a gente tem uma população mais carente, ela vai ser priorizada, está sendo priorizada com essas expansões. Então, o metrô lá atrás, quando ele foi projetado, nós conseguimos concluir, chegar até onde estamos e vamos avançar agora, como já estamos fazendo, para concluir toda aquela região, atender aquela população toda. Em Samambaia nós vamos atender mais 10 mil pessoas via, em Ceilândia mais 12 mil pessoas via, é a nossa estimativa. E depois disso feito, com a modernização do sistema, compra dos novos trens e as expansões concluídas, aí a próxima etapa é a gente pensar em levar a metrô para a Asa Norte e levar a metrô também para outras regiões aqui da nossa cidade. Nesse momento, a prioridade é concluir aquela expansão. Ótimo. Rafael Tebas, que pega muito metrô em São Paulo, hein, Tebas? Em São Paulo eu peguei muito metrô, de vez em quando, ainda quando volto para lá, pego bastante. Presidente, uma outra dúvida que eu tenho, imagino que deva ser muito difícil atender a população nesse momento de calor forte, esse calorão, né? E algumas pessoas até chegam a falar, poxa, poderia ter mais ar-condicionado, mais equipamentos de ar-condicionado no metrô aqui do Distrito Federal. Também esse componente está dentro dos investimentos para o próximo ano, a instalação de ar-condicionado no metrô aqui do DF? Esse componente, ele está dentro na frota nova que nós estamos organizando, especificando para comprar, já é a especificação de uma frota que vem com o ar-condicionado instalado da fábrica, até porque tem já a legislação que está regendo essa questão no transporte público aqui do Distrito Federal. Tem que ser no talo esse ar-condicionado, viu, diretor? Então nós vamos trazer aí... Bota lá 16 graus, dá menos, viu? Esses novos trens, quando eles chegarem, a especificação técnica deles já exige o ar-condicionado. Os trens da série 2000, ele tem já também a estrutura física do equipamento, a possibilidade de fazer a instalação do ar-condicionado, e isso vai vir no segundo momento, quando nós estivermos fazendo a modernização dos trens da série 2000. Os trens da série 1000, que foram aqueles primeiros a serem comprados há 20 anos atrás, esse exige um estudo um pouco mais aprofundado, de mais engenharia, de como é que a gente pode fazer para poder instalar ar-condicionado nele, em função das suas características físicas, construtivas e tudo mais. Então, assim, está dentro do nosso radar, a frota nova que nós estamos especificando para adquirir, ela vem com ar-condicionado e depois na modernização dos nossos equipamentos, para instalar no série 2000, prioritariamente, e no série 1000, depois, no último momento. Muito bem, diretor-presidente, a gente vez ou outra notícia aqui no Jornal Novo Brasil Brasília, algum incidente, alguma coisa que acontece em algum trem, alguma linha do metrô, aconteceu alguma falha, e a gente não consegue aqui, na ponta, como jornalista para a nossa população, vislumbrar se isso é muito, se isso é pouco, se isso está dentro do previsto, de uma operação tão grande como a do metrô DF, então eu gostaria de te ouvir exatamente sobre isso. Esses incidentes que vez ou outra a gente traz aqui para noticiar, e às vezes é uma semana, aí fica três semanas sem, seis meses sem, depois para o metrô, teve uma falha, isso é dentro do que está considerado aceitável e dentro do esperado por vocês? Muito bem, essa pergunta é muito importante, eu agradeço por ela, Diego. Anualmente o metrô faz em torno de 400 mil viagens, a gente tem aí 490 viagens todos os dias, então a gente transporta muito passageiro. Dentro desse contexto de 400 mil viagens que a gente tem feito anualmente, nós temos aí, é dado público, os famosos incidentes notáveis, que são aqueles que geram paralisação do nosso sistema em tempo superior a 15 minutos. Esses incidentes notáveis no ano de 2023 foram 47. Então você imagina que no horizonte de 400 mil viagens feitas ao longo de um ano, eu tive 47 eventos que foram causados por ações que seriam, vamos dizer assim, controladas pela companhia, que foi um problema de manutenção, um outro evento qualquer que não foi um evento da natureza, ou um veículo que invadiu a nossa linha, é muito pequeno, é praticamente irrisório. É claro que a gente tem um outro conjunto de eventos que acontecem também no nosso dia a dia, e às vezes vocês trazem notícias, olha, o metrô hoje está circulando em velocidade reduzida entre a estação Águas Claras e a estação Guará. Esses eventos também acontecem em função de algum sistema de sinalização, em função de alguma condição da via, em função de que alguma questão de segurança foi alertada para que a gente reduzisse a velocidade e tudo. Mas no horizonte de viagens que a gente faz ao longo do ano, esses eventos são muito poucos. A questão é que hoje a repercussão desses acontecimentos é muito veloz, e ela atinge um número de pessoas rapidamente. Mas, assim, é dentro do normal, a gente tem um programa de manutenção muito robusto, o metrô trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Por quê? Porque até às 11h30 nós estamos transportando passageiro, e de 11h30 até 5h30, quando a gente vai voltar a transportar passageiro, toda a nossa área de manutenção, tanto nos pátios de manutenção, nas oficinas lá em Águas Claras e na linha, tem equipes do metrô e das empresas contratadas do metrô trabalhando para garantir que nós possamos, no dia seguinte, ter uma operação que esteja em segurança e ofertar o transporte para o usuário. Muito bem. 7h48, nosso tempo está estourando, tem tempo rapidinho para mais uma pergunta. Vamos, então, para fechar, então, presidente, em relação à concessão do metrô à iniciativa privada, como que está isso? A gente lembra que o Tribunal de Contas do DF estava analisando a modelagem desse empreendimento. Qual que é a situação atual em relação a esse assunto? Tem uma documentação que foi colocada de volta ao Tribunal pela Secretaria de Mobilidade, que a Secretaria de Mobilidade ficou responsável desde o começo para fazer esse estudo da concessão. Já tem aí um longo período nessa discussão entre CEMOB, as empresas que fizeram o estudo da concessão, que foram vencedoras daquela PMI, e o Tribunal de Contas. Então, hoje, tem um conjunto de perguntas que o Tribunal ainda está avaliando, as respostas da CEMOB, mas está caminhando ali dentro desse ambiente de TCDF. Então, nós, enquanto metrô, seguimos fazendo com o apoio do governo do Distrito Federal e os recursos que são destinados para nós toda aquela responsabilidade que a gente tem de manter o sistema funcionando com segurança, buscar as ampliações e modernizações, ao mesmo passo que também aquele estudo da concessão segue sendo discutido com o Tribunal de Contas. Diretor-Presidente Caio Lima, nosso ouvinte, está mandando uma mensagem aqui, dizendo o seguinte, esses trens da série 1000, salvo engano, são de 1994, assim como os ônibus, eles não têm uma vida útil, um prazo para deixar de rodar? O trem de metrô, ele tem uma vida útil, entre 45 e 50 anos. Ah, é bem maior que um ônibus. Então, ele é bem diferente do ônibus. Ele é um equipamento bastante robusto e, ao longo desse período, ele vem passando por uma série de modernizações, assim como esse programa de modernização que nós estamos iniciando agora. Então, assim, eles têm 25 anos de uso, nós temos aí mais 20, 25 anos de condições de usar esses equipamentos com toda a segurança e toda a qualidade. Muito bem. Esse foi Anderson Cabral, diretor-presidente do metrô do DF, que gentilmente atendeu o nosso convite e participou dessa entrevista ao vivo para você, nosso ouvinte, direto aqui dos nossos estúdios da Nova Brasil-Brasília. Diretor, você vai ter que voltar mais vezes, que o assunto do metrô é um assunto que se deixar, a gente fica aqui até o horário do mesa para dois, viu? Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um ótimo dia para vocês. 7h50.